Eu gostei da maneira que eu ia fazer o medicamento, depois que a Tawana nasceu, ele foi me orientando como seria o espaço que eu ia ter em casa pra ela e como seria a rotina. Algumas coisas eu tive que adaptar e ela é uma bonzinha, ela é super carinhosa e o Eduardo me fez entender como o cachorro rosto assim, não adianta a gente tratar que nem um bebê. Eu não sou a mãe da Tawana, eu sou a tutora, eu tenho responsabilidade com ela todos os dias, eu sei que eu posso estar cansada, mas eu tenho que ter essa responsabilidade, saber que ela ficou o dia todo em casa esperando o passeio dela, esperando gastar energia dela, esperando ver os outros cachorros, enfim. Eu tento variar, porque também fazer a mesma rotina sempre, tanto de cansa, quanto cansa a Tawana. E aí, uma vez a Tawana fez até xixi no lugar errado, eu fiquei na hora, chateadíssima, foi na minha cama. E aí eu parei pra raciocinar o que tinha acontecido pra ela tomar essa atitude. E eu entendi que a culpa foi minha. Eu saí com a Tawana, fui em diversos lugares e ela foi educada, não fez as necessidades dela em nenhum dos lugares, porque ela sabia que ali não era o lugar dela fazer. E quando chegou em casa, aprendi pra limpar o local que ela ia ficar e resolvi brincar logo depois que eu soltei e esqueci de dar um tempo pra ela aliviar, né? E na hora que eu soltei, ela correu pro meu quarto, foi o momento que ela sentiu que ela podia escapar pra fazer as necessidades dela e fez. Num lugar errado. Então, de quem é a culpa? É minha ou é dela? É minha. Eu não dei o tempo dela, eu não deixei ela no local certo. Quando eu fui com ela pra rua, eu não levei ela num lugar específico. Ela sabia que ela tava em locais que não podia fazer. Então, assim, tudo isso o Eduardo me ensinou. Então, assim, às vezes você tem um cachorro que você não entende ele, você não entende o raciocínio do cachorro, aí você briga, aí você vai dar um tapa, aí você vai achar que o cachorro é malcriado, você vai achar que aquela raça não é boa, ou sei lá, né? Ou vai dar pra alguém porque não se adaptou. Mas você tem que entender a responsabilidade que você tem com ele, né? Por mais que eu chegue em casa cansada, eu tenho um filho e tenho os compromissos com meu filho, né? Eu tenho um compromisso pra falar ou não. Eu falo pro Miguel, Miguel, você tá cansado? Ele passei, ele anda 4 quilombs, Miguel. Coitadinho, pequenininho. Ele anda 4 quilombs porque ele sabe que eu tenho um compromisso pra falar. Ela tem que gastar a energia dela. Não adianta descer, fazer as necessidades na pracinha, limpar, que é importante, né? Fazer as necessidades e subir. Nem que eu faça isso 3 vezes ao dia não é ser o suficiente pra ela.